111 milhões de passageiros. Esse foi o número de brasileiros que viajaram em voos domésticos e internacionais no ano passado. Mais de 2 milhões de passageiros a mais que em 2012. Foram mais de 111 milhões de passageiros em todo o Brasil no ano passado, contra cerca de 109 milhões em 2012, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Quase 92 milhões de pessoas embarcaram em voos domésticos e mais de 19 milhões de passageiros em voos internacionais em 2013. 2,45% a mais do que no ano anterior. Ao mesmo tempo em que cresceu o número de passageiros transportados, a quantidade de manifestações feitas pelos passageiros à ANAC, como críticas, reclamações ou dúvidas relacionados aos serviços prestados pelas aéreas, caiu 14,7% em 2013, na comparação com 2012. No ano passado, foram cerca de 12.500. Isso significa que houve uma manifestação a cada 9 mil passageiros transportados. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.